Música Marcos Caruso é ator e autor e esteve recentemente na pele do impagável Leleco de Avenida Brasil. Hoje ele estreia aqui no Teatro Jaraguá o espetáculo Em Nome do Jogo, ao lado do ator Heron Cordeiro. Desculpe, mas você estava criticando a mulher que eu amo? Eu absolutamente, eu só estava descrevendo a mulher com quem eu estou casado. Vocês cuidaram mesmo, não é? Olha rapaz, eu acho que daqui a um ano, mais ou menos, você é quem estará fazendo as críticas, não viu? E eu os elogio, graças a Deus, porque até lá eu já terei esquecido o quanto insuportavelmente vaidosa, desagradável, cruel, esbranjadora e vingativa ela consegue ser. Eu preciso da permissão do amante dela para isso, viu? Você tem condições de sustentá-la, amigo? Ela é cara, viu? Você tem condições de sustentar o estilo no qual ela não estava acostumada antes de me conhecer, mas que agora está? Marcos Caruso, esse espetáculo já passou pelos palcos de Londres, da Broadway, no cinema, no Brasil. Qual é o jogo que te atraiu tanto aí? É o jogo do teatro do raciocínio. Eu já fiz muito teatro do riso, da emoção, da reflexão e o teatro do raciocínio, da plateia, raciocinar junto com o palco. Isso é que mais me instigou. E é um jogo brilhante. E a peça está há um ano em cartaz, com grande sucesso e agora estreando muito bem em São Paulo. Quais as referências que você traz aí para esse escritor? Você fez algumas adaptações, né? Alguma adaptação do texto, tirei um pouco as coisas muito inglesas do texto, mas trazendo mais para uma latinidade nossa, uma passionalidade nossa. As referências de interpretação, acho que eu vi muito filme com Laurence Olivier, que não é nada do que eu estou fazendo, mas tem um posicionamento frio, calculista, de um homem que é praticamente um psicopata. É um grande desafio na minha carreira. Eu não poderia deixar de perguntar do seu texto, Traíco Sá, que está desde os anos 80 em cartaz, qual é o segredo desse sucesso? Não tem segredo. Acho que o segredo é um bom espetáculo. Ele é bom, ele faz rir, ele diverte. O público está indo, lotando o teatro, Fernando Torres, como vem lotando há 27 anos. Eu não sei explicar, sinceramente. Está aí, vai continuar por muito tempo, acho que sim. Sobre a Avenida Brasil, ainda te chamam de Leleco nas ruas? Bastante. Bastante, porque foi um personagem bastante emblemático, bastante popular. Então, isso me deixa muito orgulhoso de ter feito algum personagem que tivesse atingido e agradado tantas pessoas. Convidá-los para ver em nome do jogo, às sextas, sábados e domingos, aqui no Teatro Jaraguá, no Novo Hotel Jaraguá, no centro de São Paulo. Venham ver a gente. Obrigada, Caruso. É, nós pretendemos nos casar assim, né? É, assim que você concordar com o divórcio, sério, quando você pretende fazer isso, né? Você não quer gelo mesmo? Heron Cordeiro vive o mocinho e o inspetor. Explica aí sobre esses dois personagens. É, bem, na verdade, a peça tem essa brincadeira de tirar o tapete o tempo inteiro, né? Então, o público vai descobrindo com o decorrer da peça que nem tudo aquilo é verdade, que pode ser mentira. Ninguém sabe mais ou menos quem está falando a verdade. É um grande jogo de gato e rato, né? A peça. Como que foi esse convite, chegar para trabalhar com o Marcos Caruso? Como que foi isso? Então, a peça estreou em março do ano passado no Rio de Janeiro. Estreou com um outro ator, que era o Emílio de Mello. Ele teve que sair três meses depois. E em julho do ano passado eu assumi o lugar dele e estou até agora. Galera que está assistindo o programa, fato legal, por favor, compareçam aqui ao Teatro Jaraguá, de sexta a domingo. Em nome do jogo, Marcos Caruso e Heron Cordeiro. Um policial com muito humor. Vocês não podem perder. Obrigada, Heron. Grande boa sorte. Em nome do jogo, surpreende e muito. Dá só uma olhada na opinião dos famosos que passaram pela estreia. Beatriz Segal. O texto é muito bom, que eu já sei. E os atores são ótimos. O Caruso é sempre muito divertido. Isso mesmo também. E é meu amigo, eu gosto muito dele. Tinha que ver. Obrigada, viu, querida? Eu achei espetacular. Um texto muito inteligente. Um texto ardiloso e envolvente. E interpretações muito, muito, muito boas. E fiquei muito feliz de ver o Caruso num papel um pouco diferente do que a gente está acostumado a vê-lo, mas ele dá um show, 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 nota mil. Muito obrigada, viu? Obrigado. É envolvente. É uma história que você vai entrando, vai entrando, vai entrando. Chega uma hora, você não sabe mais quem é quem. Se eles estão brincando, se eles estão falando a verdade. O Caruso, ao concurso, agora o Heron, eu vou te falar, que talento esse menino. E segurou a onda legal ao lado do Caruso. Eu amei. Uma hora e meia, uma hora e meia, né? A gente nem vê passar. Obrigada mais uma vez. E o queridona? Obrigada a você, meu amor. Obrigada.